E agora a gente fala do repasse do FPE, Fundo de Participação dos Estados para Sergipe, que teve redução de 14,4% no mês de julho. É o que revela levantamento do Boletim Sergipe Econômico. O Estado recebeu R$ 277,7 milhões. No entanto, se comparado com julho do ano passado, houve crescimento de 24,9%. Já o repasse a todos os municípios sergipanos através do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, apresentou crescimento de 17,7%.